Sua aula definitiva sobre cupcakes, eu sou Gabriel Lourenço, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é uma aula que você pode ver aqui pelo tamanho dela, você vai curtir bastante, vai tirar todas as suas dúvidas de massa, de adaptação, de história dos cupcakes, como que você pode pegar qualquer receita que já existe de bolo, seja a sua, do parente, da sua avó, um bolo que você gosta, como que você consegue adaptar ela para fazer um cupcake perfeito, além de falar dos principais recheios, coberturas e técnicas para você criar outros e combinar tudo isso aí em centenas de cupcakes deliciosos. Qualquer dúvida, manda para nós, se inscreve no nosso canal que tem uma aula nova aqui todos os dias. Bons estudos! Muito bem-vindos! Essa vai ser a nossa aula de cupcakes, coberturas, brincadeiras, forno, assar, corante, sabores, recheios, falar um pouco de ganache, um pouco de confeitaria. Então, eu sou o chefe Gabriel Lourenço e espero que você aproveite muito essa aula, que você consiga incorporar esse espírito desses bolinhos interessantes, mas muito mais do que isso, que você entenda a técnica que está por trás dele e que você crie todos os outros. É bem divertido fazer, é bem divertido brincar com cupcakes, brincar com textura, com cor, com sabor. As receitas não foram pensadas aleatoriamente, essas três receitas foram pensadas justamente focando a evolução delas, então a adaptação. Nós vamos partir de uma receita base e essa é muito legal porque essa receita você vai poder dali criar outras e nós vamos a partir dela criar uma e criar outra em seguida. Então isso vai ficar muito gostoso de fazer. Você vai ter um rol aí gigantesco de receita para cupcake, tá? Primeiro a gente vai falar um pouco da história. Então não tem muito mistério isso, eu acho que é um nome, mesmo sendo inglês, super famoso. É fácil a gente pensar que cupcake é um bolinho de caneca, um bolinho de pote, um bolinho de copo, né? Um bolo feito então num recipiente muito pequeno. Ele tem suas origens principalmente nos Estados Unidos, ele deriva de alguns preparos ingleses, né? Colonização inglesa aí nos Estados Unidos, mas são os Estados Unidos que acabam evoluindo demais, né? Essa brincadeira, essa questão dessa comida que bombou em seriado, em filmes e como a gente coloca aí no material para você também. Você pode ter várias linhas de cupcake, né? E ultimamente, nas últimas décadas, ele teve um boom. Agora ele já está passando um pouco mais. Teve até programas de TV dedicados só a cupcakes, né? E é bacana a gente mencionar esses programas, porque ali você vê que uma pessoa produzindo um item muito rápido, sob pressão, num curto espaço de tempo, procurava valorizar o máximo possível o sabor. Claro, uma decoração tradicional, mas um sabor incrível, uma textura incrível. E é disso que a gente vai falar. Porque basicamente nós teremos duas linhas de cupcakes. Os cupcakes decorativos e os cupcakes efetivamente totalmente comestíveis, vamos dizer assim. Não que o outro não seja. Mas um cupcake decorativo, o que eu quero dizer, é aquela massa mais estruturada, um pouco mais seca, com menos gordura, que vai ter uma base reta em cima para levar uma pasta americana. Por que isso? Pensa, quando a gente vê numa formatura, num casamento, né? Aqueles decorados com bastante pasta americana em cima, aquilo é justamente, tem a função de encantar, tem a função de decorar. E quando a gente está parado lá, ele vai ficar tranquilamente, aquela mesa não é montada na hora. Ela é montada horas antes do evento e ela fica provavelmente durante horas, durante o evento. Se é um evento principalmente ainda durante o dia, num lugar muito quente, eu teria uma chance muito grande de um, se fosse um cupcake como esse que a gente vai fazer, desestruturar completamente, derreter, suar, perder textura. E dois, o pior de tudo é uma contaminação. Eu vou ter um cupcake com bastante gordura, com recheio cheio de creme de leite fresco, fruta, e aí eu deixo isso aí no sol por 4, 5 horas. A chance disso estragar é praticamente 100%, né? Então essa linha não é a linha do nosso foco da aula de hoje, porque o cupcake decorativo, ele seria muito simples. Vocês vão pegar uma massa mais compacta, né? Afinal ela tem que ser comestível. E na verdade o que você vai ter que fazer é um curso de pasta americana. Porque aí não importa se você está pondo em cima do cupcake, de um bolo ou de uma escultura, você vai fazer a escultura ali em pasta americana, o bonequinho, o bichinho, o que for, e vai colocar em cima do cupcake, né? E aí vai ficar então mais pro lado de uma decoração do que efetivamente pra aula de cupcakes. Nós vamos entrar nos bolos de caneca. Eu vou começar a aula fazendo as coberturas. Obviamente os cupcakes que a gente vai decorar em aula, a gente já previamente fez, porque não daria tempo de bater, assar e esfriar. Até mesmo bater e assar a massa até dar tempo aqui durante a aula. Mas esfriar, pra mostrar pra você depois, não daria. Eu coloco a cobertura no cupcake quente, além dele poder baixar, a cobertura derrete. Então eu já tenho alguns prontos, foi tudo muito bem pensado pra vocês. Então nós vamos começar pelas coberturas. E aí a gente fala mais da variação das massas e principalmente da função dos ingredientes, que é uma coisa que a gente bate em todas as aulas aqui na escola, certo? Primeira coisa, características, né? Já que a gente está entrando no mundo do cupcake, a gente está entendendo ele. Tá, Gabi? Mas então é só colocar um bolo numa caneca. Ou num potinho, ou num recipiente. Eu pego a receita que eu quiser, o bolo de cenoura da minha avó, coloco num pote e asso. Não. Se eu fizer simplesmente isso, claro, não. A gente não pode ser genérico, né, pessoal? Porque existem infinitas receitas de bolo no mundo. Então tá, pode ser que alguns bolos encaixem perfeitamente, você simplesmente pegar aquela massa, colocar num potinho e assar. Mas a maioria dos bolos, visto que são feitos pra ser pedaços grandes, pra ser assados maiores, pra ser montados maiores, eles não vão acabar sendo tão compactos. Não é um compacto no lado ruim. É um compacto interessante, porque eu tenho um bolinho aqui dentro, de uma forminha. Se eu tiver puro ar, uma, eu coloco a minha cobertura, se é uma ganache pesada, já afunda esse bolo. Se ele for muito leve, tipo aqueles vários bolos que a gente vê por aí, que são super fofos, super leves. Outra, eu vou morder isso aqui, ele vai desaparecer na minha boca. Então eu tenho aqui uma mini refeição, uma mini sobremesa. Eu preciso que nessa mini sobremesa tenha todo o aspecto do cupcake. Tenha massa o suficiente, tenha cobertura o suficiente. Então a primeira coisa é, posso pegar uma receita que eu já tenho e só pôr num pote? Não, mas você pode adaptar. E esse eu acredito que seja um dos grandes pontos fundamentais da aula. Porque se você já faz bolo, se você já tem receitas de sucesso, se você já tem testes de outros bolos que você ama, você já tem o cupcake desse bolo. Só lembra de uma coisa, tá? Você vai ter que adaptar dois fatores. Então lembra disso. Eu só vou falar quais são os fatores e você vai absorver isso. E na hora de fazer a massa, quando a gente falar de função dos ingredientes, eu explico por que eu estou falando desses dois fatores. Combinado? Só vou jogar a semente pra você então. Basicamente, quando eu transformo uma receita de bolo tradicional pra um cupcake, ou quando eu estou criando uma receita de cupcake, eu tenho que pensar que, nessa receita, ela tem que ir mais gordura do que a receita original. Então você vai ter que aumentar o índice de gordura. Nós estamos utilizando a melhor gordura possível pra confeitaria, neste caso, que é a manteiga extra. E você vai ter que retirar a estrutura do ovo. Como assim? Você não bate mais a clara em neve. Você mistura o ovo na massa, mas quem vai fazer o trabalho, grande parte do trabalho de crescimento dela, é o fermento em pó. Fermento químico em pó, não é o fermento de bolo, hein? Então você tira um pouco da estrutura de ar, vinda da clara em neve, e coloca mais gordura nessa massa. Essa é uma grande adaptação. Isso é incrível, tá uma virada de chave na nossa cabeça quando a gente faz cupcake, porque a gente vai conseguir criar qualquer receita. Se vocês olharem, foram lá na confeitaria e comeram um bolo de aipim com cobertura de coco, você consegue, ou se você vê que a textura é boa daquele bolo pra estar num pedacinho, você já tem a receita, né? Ou você consegue adaptar ela. Vamos começar aí com as coberturas. Eu vou começar com o merengue italiano. Merengue italiano, basicamente nós temos três tipos de merengue na confeitaria em geral. Merengue é uma mistura de clara e açúcar. Agora depende como a gente mistura essa clara e açúcar, principalmente em questão de temperatura. Os três merengues que nós temos são, primeiro, merengue francês, aquele merengue clássico que a gente está acostumado a fazer as gotas, assar que viram suspiros crocantes. Então merengue francês é um merengue nada cozido, até ir pro forno. Ele é batido clara e açúcar na batedeira, até dar o ponto, a gente faz os bicos, faz as pitangas e vai pro forno assar. Show! O segundo é o merengue italiano, que seria o merengue semi-cozido, ou seja, a minha clara estará crua aqui, como a gente vai ver, e eu vou entrar com uma calda quente que vai cozinhar essa clara, né? Claro, não vai cozinhar dentro do fogo, mas vai cozinhar com o calor residual da calda. E a terceira opção é o merengue suíço. O merengue suíço é aquele dos macarruns, quem já viu a aula de macarrun ou vai ver a aula de macarrun, é o merengue onde eu coloco a clara e o açúcar na panela, cozinho eles ali até 50 graus no máximo, volto pra batedeira e na batedeira eu monto a estrutura dele, tá? Então são os três merengues básicos que a gente tem na confeitaria. Eu vou colocar aqui, então, açúcar na panela e a água. O açúcar é exatamente como tá aí na medida pra vocês e a água também. Então nós vamos começar com uma calda. Na confeitaria nós temos alguns pontos, alguns pilares que são super importantes, que a gente fala em todas as aulas, que é quantificação exata. Então quando falar em grama, em quantidade, em peso, em volume, tem que seguir o exato. É difícil você fazer uma confeitaria no olhômetro, no chutômetro, certo? Porque tem ingrediente que dá, tem ingrediente que dá, mas os básicos fundamentais, o que são a alma da receita, é muito difícil você mudar a quantidade e a receita ficar igual, tá? É bem diferente da culinária salgada. Outra coisa, não só volume. Aqui, por exemplo, nós temos que fazer uma calda a 119 graus. Então é 119 graus, não é 115 nem 125, senão vai te dar problema, vai ficar líquido, vai ficar crocante o seu merengue. Então não é o objetivo. Segundo ponto, ingredientes de qualidade. Você vê que tudo que a gente está utilizando aqui, a manteiga, o chocolate, a farinha, o leite, é tudo da melhor qualidade possível, certo? E é o que diferencia você fazer um, sem desmerecer um ou valorizar o outro, mas um sonho, por exemplo, feito com uma pré-mistura e com recheio feito de qualquer jeito, de um donut feito artesanalmente, com uma cobertura de chocolate puro. Então é o que vai diferenciar o preparo do outro, não só o nome, mas a qualidade dos ingredientes. E o terceiro ponto, utensílios. Você não precisa ter uma confeitaria em casa, mas utensílios básicos, fundamentais, como mixer, batedeira, um tapete de silicone, espátula, termômetro, isso é muito importante você ter. Você vai se frustrar muito menos se tiver os utensílios corretos. Então, para esse caso da nossa calda, eu vou aumentar agora o fogo dela, eu vou utilizar o termômetro de espeto. Então esse termômetro eu ligo aqui, ele por enquanto marca a temperatura ambiente, depois eu vou ali dentro e vou ver quando tiver a 119 graus a minha calda. E aí eu consigo saber exatamente o ponto. Tá, Gabi, mas você não tem o termômetro. Olha, tem olhômetros, como eu disse, de pegar a calda, ver se ela está em fio, colocar um pouco no granito, ver se ela monta o fio, quando ela esfria, mas é bem delicado isso, pode passar um pouco ou menos. Então o termômetro você vai usar muito, até nas carnes, quem já viu as aulas de carne, que a gente espeta o termômetro, para ver a temperatura que está dentro, e saber o ponto que está a carne. Então invista em alguns equipamentos na cozinha, que você vai ficar super feliz, e vai virar o verdadeiro chefe em casa. Enquanto isso, nossa calda de água e açúcar está cozinhando, eu vou colocar aqui clara, e vou colocar um famoso toquezinho de sal. E aí é aquela história de quem assiste aulas de pães, sabe que a gente fala muito na questão do sal. Você, provavelmente, se bate clara em neve faz tempo, faz isso, e talvez não saiba porquê. O sal na clara é uma estruturação proteica, ele fortalece a cadeia proteica, então a função do sal num pão é muito de estrutura, de formar uma capa bonita, uma crosta, uns alvéolos bonitos, ou seja, fortalecer aquela rede de glúten. O sal, quando entra em contato com a água, dissocia-se íons NaCl, e os íons NaCl encontram cadeias proteicas, e fortalecem essas cadeias proteicas. Então, uma pitada de sal, aqui na clara em neve, não vai deixar o seu doce salgado, e vai te dar uma clara em neve muito mais bem estruturada. Para bater uma clara em neve legal, começa com uma velocidade um pouco mais baixa, até soltar aqueles fios da clara, e depois você vai aumentando. Obviamente, eu faço isso há bastante tempo, eu sei que pela cara, as bolhas estão muito rápidas ainda, as bolhas estão muito ralas, então eu não estou nem perto de estar a 119 graus aqui no meu preparo, certo? Um bom índice é quando essas bolhas começam a ficar um pouco mais lenta, isso já é um índice que está chegando próximo. Ó, você está vendo aqui no vídeo, que a nossa clara já está branca, né? Já está espumosa, então agora eu posso aumentar a velocidade. Realmente, 108 graus. Nossa calda chegou, e a nossa clara em neve, olha que estruturação, hein? Perfeita. Agora, o que a gente vai fazer enquanto a gente bate? Vou deixar ela um pouco de lado assim. A gente vai despejar essa calda quente. A gente vai despejar essa calda quente. Obviamente, aqui esquentou bastante, pô, quase 120 graus, né? E está saindo uma fumaça com cheiro de ovo cozido. A clara está cozinhando. Aqui o italiano brinca que tem que bater até esfriar. Claro que é uma brincadeira, né? Olha que bonito agora. Essa é a famosa foto que vocês veem os confeiteiros fazendo com o biquinho de marshmallow. Então, esse aqui é o marshmallow caseiro. Marshmallow e o recheio daquele famoso chocolate, daquela marca famosa, né? Que é a casquinha de chocolate com o recheio durinho de marshmallow no meio. Essa é a receita que você consegue fazer. E o mais legal daqui, colocou corante, você já vai ter marshmallow de todas as cores. pode inclusive fazer três cores diferentes, fazer aquele... Pega um saco de confeiteiro, né? E põe uma cor em cada saco de confeiteiro. Olha que legal isso. Laranja, um azul e um verde. E aí você põe as três mangas de confeiteiro com as pontinhas cortadas dentro de outra manga de confeiteiro. Isso é um plus para a sua aula, tá? E aí quando você apertar saem as três cores juntas pelo bico. E aí você consegue confeitar um cupcake com as três cores ao mesmo tempo. É assim que fazem os unicórnios, por exemplo, né? Então fica bem legal. O merengue é uma alternativa muito boa porque é fácil de fazer, não tem ovo cru, dá para colorir e dá até para você aromatizar. Se você colocar casca de cítrico, aromas em gota, né? Natural ou artificial, tanto faz, baunilha, amêndoa, o que você quiser colocar de aroma aqui, óleos essenciais, alecrim, laranja, e aí você vai ter um merengue aromático e ainda mais colorido. Vê que bacana, né? Isso aqui é uma baita receita. Eu vou colocar numa tigela para resfriar. E essa é a primeira receita de cobertura versátil para você. Pode criar várias outras a partir dessa. A segunda é um clássico, tá? A segunda é a ganache de chocolate firme, a ganache mais estruturada. No material você vai ver duas ganaches, a firme e a de chocolate para recheio. se você reparar firme é um para um de creme de leite e de chocolate. Então a primeira coisa um chocolate de qualidade, certo? Chocolate de qualidade é aquele que você vai ler atrás da embalagem e não vai dizer gordura vegetal hidrogenada ou gordura vegetal qualquer coisa assim. Se disser só massa de cacau, pasta de cacau, licor de cacau, ok. Ele é um chocolate bom. Você vai ver pelo preço também. Porque aí você tem realmente o que é o chocolate que é uma mistura de cacau com manteiga com toda essa estrutura da fruta que é fantástica. Esse óleo da fruta. E aí você vai fazer isso aqui. Já vou mostrar para vocês. Eu estou aquecendo o meu creme de leite. Estou aquecendo o banho-maria. O que é o banho-maria? O banho-maria é um isolante térmico. Então ao invés de colocar o meu creme de leite em cima da boca do fogão que me dá 300 graus eu coloco em cima da água vaporizada que é 100 graus e aí eu obtenho um calor mais suave. Então eu tenho o creme de leite e eu posso colocar a manteiga aqui para derreter junto ou a manteiga aqui no final. Tanto faz. O importante é não deixar esse creme de leite ferver demais. Qual que é a temperatura certa? Um chocolate pessoal se você ficar segurando a mão ele derrete. Então o chocolate a partir aí de 22, 23 graus está derretendo. Claro que se você puser 20 graus esfria logo. então 50 graus, 60 graus já está perfeito para você derreter. Só aqui saiu uma fumacinha por baixo já está interessante. então agora você vai olhar por cima para eu mostrar para você a finalização. Creme de leite quente chocolate bem picado vete aqui dentro raspa bem isso aqui isso aqui é para qualquer tipo de ganache de qualidade que você queira fazer o que é ganache no fim então Gabi? Ganache é uma mistura de chocolate com creme de leite só que não é só misturar desse jeito você tem que misturar e incorporar o movimento mecânico eu vou acrescentar o restante de chocolate agora metade desse aqui primeiro derrete bem você pode podia ter deixado todo o chocolate aqui dentro não precisava fazer em metade que nem eu fiz mas é que eu gosto de ir derretendo o chocolate aos poucos assim eu vou ter um controle maior do que está acontecendo aqui show e agora que ele derreteu a gente precisa fazer isso aqui com a ganache precisa é essa palavra mesmo a gente precisa passar por um movimento mecânico intenso através de um mixer ah Gabi mas eu não tenho mixer como diria Lucas Corazza parcela não tem muito o que fazer aqui você precisa desse movimento do mixer pessoal o mixer é um dos utensílios mais versáteis que você pode ter você vai usar para comida salgada para sopa para carne para tudo ainda mais se você pegar um mixer que vem cheio de acessórios assim então não tem erro ótimo muito bem incorporado esse aqui eu sei que se você tiver em casa vai lamber e a ganache precisa então para a geladeira não adianta correr no freezer não adianta querer esticar esse processo você precisa deixar na geladeira é bom ela estabilizar bem no mínimo uma hora duas horas até três horas para ela estabilizar bem certinho e aí você vai ter a textura para ela utilizar eu já vou falar mais de ganache então ganache como eu estava falando mistura de chocolate com creme de leite que você pode fazer em várias proporções uma usar o dobro de chocolate por exemplo para o creme de leite aí você quando ela esfriar vai ter uma textura de corte você pode cortar e fazer trufas em cubo por exemplo ou bolear trufas se você fizer um para um como está no material você vai ter essa textura de cobertura e se você fizer menos metade como está ali na ganache de recheio você vai ter isso literalmente mais mole mesmo depois que esfrie e aí você tem aquele recheio mais cremoso um pouco mais para o líquido então você pode mudar a proporção de chocolate para creme de leite e obter os seus três tipos de ganache outra coisa trocou o chocolate meio amargo por leite já tem outra ganache se você entrar no mundo da ganache de chocolate branco você já pode colorir fazer tudo que a gente fez com merengue colorir aromatizar e aí você tem outro tipo não só de recheio mas de cobertura então multiplica aí as variáveis de possibilidades que eu estou te dando para você criar infinitos cupcakes certo pratica bem as ganaches que é importante diferença de creme de leite fresco de caixinha acho que esse aqui é um assunto que dá para a gente entrar bem forte e enquanto nós estivermos aqui cozinhando a nossa ganache branca na verdade essa ganache eu vou fazer um pouquinho só para rechear dois cupcakes mas é exatamente dessa maneira se você olhar ali você vai ver que eu digo que não precisa bater no mixer necessariamente essa na verdade a gente coloca que tem que bater no mixer mas você vai ver que uma ganache para recheio se você não tem efetivamente o mixer você pode trabalhar então com só com a mistura porque essa ganache não vai precisar estar ao ponto de formatar eu vou dar o exemplo para essa aqui e você vai ver que funciona muito bem só vou tirar as sementinhas aqui do meu limão eu vou colocar já um pouco do suco do limão siciliano junto do meu chocolate aqui aí é bem a gosto tá mando mais duas sementes fujonas se você não gosta do suco e toma cuidado porque se você puser o suco de limão no creme de leite ele vai talhar é como você faz queijo né enquanto ele aquece depois você aqui fora na mistura não tem problema aí o recheio do cupcake na verdade você não precisa fazer só com ganache aqui vai uma outra dica se você quiser usar ganache pessoal você tem como eu falei agora centenas de possibilidades agora se você quiser fazer um creme de confeiteiro mais duro é super possível também faz ele um pouco mais estruturado para ele não ficar aquele creme de confeiteiro que corre tanto né que quando duro fica um pouco mais estruturado e o creme de confeiteiro sim você também pode colorir aromatizar colocar pedaços de coisas então o recheio de cupcake é bem interessante não há necessidade de um cupcake que está recheado certo principalmente quando você tem bastante cobertura não há necessidade eu vou rechear esse cupcake porque nós vamos cobrir o de limão com o merengue italiano e depois queimar com o maçarico para fingir que é a tortinha de limão tá agora se você já tem bastante chocolate na cobertura eu não acho que há necessidade de você fazer um recheio então nesse eu coloquei recheio porque a nossa cobertura é só merengue tá então tenta obter um equilíbrio também dentro do cupcake não simplesmente só enfiar tudo que dá de massa enfiar tudo que dá de recheio tudo que dá de cobertura que ele pode ficar enjoativo ele tem que ser equilibrado né então aqui nosso creme de leite está aquecendo e agora então eu vou falar da diferença do creme para vocês então basicamente na linha de produção de um creme de leite lá no laticínio eu entro com o leite integral começo a fazer o leite desnatado e semi desnatado essa gordura que vai sobrando além de mais gordura eu posso fazer o creme de leite então quando você tem um creme de leite fresco ele é o leite ainda semi pasteurizado só com 35% de gordura ou no caso da nata 45% de gordura 58% depende aí a nata 48% fato é que esse creme ele é fresco ele está semi pasteurizado ele vai estar na geladeira então a garrafinha ou os potinhos de nata vão estar na geladeira no mercado mas se você quiser pasteurizar ele de vez para ele não contaminar mais e você quiser colocar dentro de um tetrapaque você tem que passar ele por ultra high temperature ultra high temperature que é uma temperatura muito alta e aí você pasteurizou esse creme de leite UHT certo? é daí que vem então a diferença é o creme de leite fresco semi pasteurizado bem gordurado que monta chantilly por exemplo quando eu pasteurizo eu coloco bastante temperatura ele pede alguns cristais dele ele não monta mais chantilly e ele aguenta ficar fora da geladeira então essa é a grande diferença nem sempre nas receitas dá para você substituir um pelo outro eu não aconselho inclusive se diz na receita creme de leite fresco vai no creme de leite fresco ou na nata quem aqui do sul tem a possibilidade de ter a nata em São Paulo para cima a gente nem sabe o que era eu não sabia o que era nata é esse creme mais gordo você pode usar a nata ou o creme de leite fresco agora se na receita disser tanto faz aí você escolhe o que você prefere então aqui eu vou colocar o creme de leite aos poucos e vou derreter o nosso chocolate nele ao mesmo tempo que a gente já aromatizou de limão o creme de leite bem quente ele derrete fácil mesmo os pedaços maiores aqui eu vou deixar esse creme para outros usos caso a gente precise colocar aqui só para finalizar o derretimento do chocolate óbvio pessoal se a ganache que a gente vai cobrir já parecia líquida quando estava quente pensa a ganache que a gente vai rechear que vai ser meio líquida quando ela está quente ela está super líquida então a gente vai ter que deixar ela estabilizar na geladeira também certo? certo? pô Gabi mas até agora só falou de cobertura recheio e os cupcakes isso é cupcake pessoal você vai fazer só a massa aí você assiste a aula que a gente tem de muffin que aí a muffin é um primo londrino do cupcake onde o cupcake foi inspirado inclusive como eu falei no começo da aula que vinha da Inglaterra mas tem uma diferença o muffin ele não vai cobertura o muffin geralmente sai para fora do papelzinho por isso que é muffin porque deriva do mushroom e ele vai aos pedaços geralmente dentro dele ele ainda tem variações salgadas e aí quando você faz ele menor mais açucarado mais denso e doce aí você transforma ele no cupcake tá? então nós vamos fazer a última cobertura essa é a mais como é que eu vou dizer rebelde a que mais dá pano para a manga para falar por aí porque ela seria frosting já vou explicar isso aí o que seria frosting frosting é um nome que algo que derivaria por exemplo de congelado da neve então quando a gente come que tem aquele aquela textura do açúcar de confeiteiro é justamente a textura do frosting algo como se eu tivesse comendo uma neve meio congelada em cima do cupcake como que a gente vai fazer essa cobertura a gente precisa de três coisas manteiga de altíssima qualidade glaçúcar que é o açúcar impalpável com uma marca específica e cream cheese cream cheese queijo cremoso você vai então utilizar o cream cheese que você preferir então você vai utilizar o cream cheese para dar toda a textura para dar o sabor de queijo então ele é uma cobertura de queijo nossa que queijo essa é a cobertura mais tradicional do red velvet é o frosting é o mais famoso tem gente que faz só cream cheese e açúcar tem gente que faz só o buttercream que é açúcar e manteiga e um pouco de lentelho que é aquele sorinho que sobra da manteiga então as variações são imensas essa é uma versão para não dar errado em casa porque essa cobertura aqui para dar errado é bem fácil pontos eu coloquei a pá ou a folha da batedeira essa inclusive tem uma bordinha de silicone então raspa bem as coisas eu já vou colocar toda a manteiga viu que eu dei uma quebrada nela em pedaços mais ou menos e vou colocar o açúcar e aí nós vamos então começar a incorporar a manteiga com açúcar incorpora bem essa fase é importantíssima vou raspar uma partezinha rebelde aqui é legal para você ver bem a diferença está super branco e aqui no canto tem um pedacinho de manteiga que não bateu olha a diferença de cor como ele mudou ele era bem mais branco agora ele está bem mais amarelo agora ele está bem mais branco e olha só que creme liso bacana bonito que a gente obteve lindo né espatulável um creme com muita textura vou raspar tudo que dá aqui não vamos desperdiçar né e agora então delicadamente eu vou incorporar o cream cheese você pode utilizar a batedeira para incorporar o cream cheese mas você vai fazer isso com muita baixa velocidade e delicadeza então eu prefiro fazer na mão na batedeira você garante tirar todos os grumos do cream cheese mas como o nosso aqui eu já deixei a temperatura ambiente ele se dissolve bem rápido bem fácil aqui é um uma cobertura light sem gordura manteiga e cream cheese mas é o clássico do red velvet ó tá aqui pronto nosso frosting bonito sem desandar sem ficar mole também vai para a geladeira porque também precisa estabilizar tudo que vai esses elementos principalmente trabalhando perto do fogo e tal precisa estabilizar então vai para a geladeira bom agora nós vamos falar da diferença de massas um cupcake de chocolate branco com raspa de limão siciliano então esse cupcake você pode anotar aí que esse aí seria a receita base o que que é a receita base a receita ponto de partida você pode fazer uma observação ali embaixo dizendo que que o chocolate branco ele é o opcional nesse caso aí ó o chocolate branco e as raspas de siciliano eles são os opcionais dessa receita mas toda outra estrutura é a base dela então sempre você vai partir dessa aqui se você fizer só essa com uma essência de baunilha sem o chocolate branco e sem o limão siciliano você tem igual um cupcake de baunilha básico tá vamos combinar isso tá bom aí nós vamos começar então batendo a manteiga com açúcar então a gente começa aqui manteiga eu já vou dar uma pré-amassada nela tá molinha ó manteiga sempre extra e sem sal então a melhor manteiga possível sempre sem sal o sal é você que coloca sempre manteiga temperatura ambiente ponto de pomada a não ser que a receita diga tem manteiga congelada ou manteiga derretida nunca derreta se não pedir pode estragar seu preparo eu vou começar a dar uma amassada aqui porque eu não estou fazendo na batedeira só que como eu sei que essa é muito a realidade de casa às vezes a gente não quer fazer na batedeira vocês vão ver que na batedeira isso aqui vira um creme rapidinho assim como virou antes no frosting tá mas na mão não é tão fácil virar um creme então meu conselho pra você bater isso aqui na mão é colocar um pouquinho do leite da receita caso você queira bater na mão não vai atrapalhar em nada a receita isso tá e aí você obtém então uma liga pra poder bater com o fuê é importante bater com o fuê que é esse batedor e essa fase é super importante pessoal tem basicamente duas bases pra se começar um bolo na gastronomia na confeitaria básica que é o cream e o sponge ou seja cremagem ou esponja cremagem é o que a gente tá fazendo aqui misturando manteiga ou gordura que poderia ser outra gordura com açúcar e a gente vai ter então um creme esponja é quando eu misturo ovos com açúcar aí eu obtenho uma esponja qual que é a diferença em ambos os casos é importante essa mistura antes porque eu preciso unir molecularmente a minha gordura com o meu açúcar seja a gordura da manteiga ou a gordura da gema do ovo isso vai formar crosta vai formar estrutura no meu bolo então eu preciso fazer essa parte antes a diferença é que quando eu bato o ovo com açúcar ao invés da manteiga eu agrego ar então pra massas mais pesadas por exemplo uma massa de brownie ou uma massa de red velvet como a gente vai fazer ou melhor a de avelã você pode usar o esponja então sempre que você quiser uma massa mais leve você começa batendo ovo e açúcar depois agrega os outros ingredientes se você quiser uma massa um pouco mais densa não digo pesada porque pesada é errado densa você começa batendo a gordura com açúcar essa dica vale ouro agora eu posso agregar o restante dos ingredientes tranquilamente sem problemas o restante do leite o ovo aqui é só pra misturar mesmo eu não tô interessado em agregar ar em nada o fermento químico e a farinha é muito difícil encontrar no Brasil chocolate branco em pó então você pode colocar pedaços de chocolate em branco ou ralar o seu chocolate branco bem fininho quase até transformar ele em pó aí a opção sua se você usar os pedacinhos vai ter um pedaço no meio do cupcake é legal também e olha que massa linda lisa brilhante totalmente texturizada por quê? porque a gente fez uma cremagem correta no começo agora a gente vai colocar bastante da raspa por que que eu não tô pondo suco nesse caso? porque suco é água ele poderia desestabilizar o meu cupcake eu tô pondo a raspa e a raspa quando vai pro calor no forno explode sabor libera todo o seu cheiro então fica bem bom pode dar uma caprichada aí na raspa de limão siciliano ó que beleza isso aqui o cheiro aqui fica incrível e eu vou optar por colocar chocolate branco em pedaços já vai chocolate branco no recheio né mas chocolate nunca é demais nas nossas vidas concordam? eu vou optar por utilizar essa forma dessa cor que é um verde bem claro só porque eu optei podia ser qualquer outra cor que você quiser mas lembra que a forminha tem que ter a ver pelo menos com o cupcake né dificilmente eu colocar isso no marrom porque ia remeter a chocolate então só pensa um pouco nisso em alguns lugares não é tão fácil de encontrar talvez você encontre forminhas feitas com mandioca com farinha de mandioca e elas são comestíveis inclusive personalizáveis e aí você assa o cupcake dentro da forma e ela pode estar toda impressa com o seu nome com o tema da festa e aí depois você come o cupcake junto com a forminha repara que agora eu vou tirar isso daqui e vou bater um pouco pra dar uma arrumada na massa arrumar a forminha bem bonita aqui com cuidado sempre certo isso vai fazer ela ficar mais ou menos um centímetro abaixo do copinho se você não quiser que ela suba além do copo deixa um centímetro um centímetro e meio se você quer que ela suba um pouco pra confeitar mais fácil deixa quase até a tampa só não deixa até a tampa senão ela vai crescer demais você vai ter que cortar muita massa isso é um desperdício não sei aí qual é o caso de cupcake mas desperdícios geralmente não são bons aí nós fomos para vou trocar nós fomos para o cupcake de avelã então vamos lá para o cupcake de avelã é o anterior a esse reparem que a gente manteve aí que eu queria falar com vocês a gente manteve tudo igual farinha 200 leite 140 e aí chegou na hora da manteiga aí que eu falo que é a criação de um cupcake a gente foi criar esse cupcake nós pensamos queremos o creme de avelã creme de avelã é basicamente gordura e açúcar então vamos colocar ele é mais ou menos 60, 70% gordura né vamos colocar tudo isso da gordura dele e mais o açúcar que ele vai agregar então a gente colocou 100 gramas de pasta de avelã que dentro dela vai ter em média 60, 70 gramas de gordura era o que a gente precisava para a receita certo o açúcar a gente acabou mantendo o mesmo você vai falar podia tirar o açúcar até podia tirar porque nós colocamos um pouco de açúcar a mais com a pasta de avelã mas o açúcar assim como você vai ver no red velvet ele deixa mais aveludado então se você quer um creme de avelã aveludado poderia ser um red brown aí não um red velvet ou um brown velvet desculpa você quer um marronzinho aveludado aí você pode então colocar o açúcar padrão da receita como a gente manteve o ovo ok mantém o mesmo fermento em pó e aí viriam os aromáticos antes foi chocolate branco e limão e agora a gente colocou chocolate em pó ou essência de baunilha então chocolate em pó é para dar mais cor ainda porque só o avelã deixa meio marronzinho claro chocolate em pó ou cacau em pó se você quiser mais potência de marrom ainda usa o cacau em pó e ele vai dar além de gosto mais cor o processo como eu disse nós vamos fazer nesse caso bate o ovo com o açúcar ovo açúcar e vamos misturar muito bem aqui também se você tiver na batedeira só não se empolga demais e deixa batendo muito tempo senão você consegue levantar isso aqui até a boca da tigela tá e como eu falei a ideia não é incorporar tanto ar assim é só um pouco aqui na verdade a ideia é muito mais incorporar o açúcar na gordura da gema do que ar mas o ar naturalmente virar a ideia também até ficar mais clarinho ó claro certo bem aerado e aí eu vou com o restante dos ingredientes padrão então fazer cupcake além de tudo é muito fácil né é basicamente misturar tudo só que a gente tem que ter esse conhecimento da técnica se não não dá certo certo pasta de avelã fermento e a farinha ó que bela incorporação e olha que massa linda que vai surgir aqui ó linda né de novo ó brilhosa bem homogênea o cheiro da pasta de avelã incrível vamos usar formas marrons para esse caso repito não é regra bater a massa e a última massa agora que é o red velvet então na criação do red velvet foi a mesma ideia o que que é o red velvet enquanto eu misturo aqui eu vou comentando com vocês a primeira coisa que nós vamos fazer de novo cream certo então eu pego a manteiga amasso o açúcar e aí você vai dar uma olhada no negócio agora e vai falar opa aqui tem açúcar diferente das outras receitas então lembra que eu já entreguei na receita anterior que se eu puser mais açúcar ele fica mais aveludado então é justamente essa ideia do red velvet o red velvet ele é um cupcake meio medonho assim porque ele vai ter colocar um pouco do leite aqui para ajudar o nosso cream ele vai ter bastante açúcar para ficar bem aveludado e um corante vermelho e aí tem uma curiosidade dessa receita que é incrível quando essa receita surgiu não tinha corante vermelho industrializado e tinha gente que fazia variação com beterraba com frutas vermelhas nada disso é o original do red velvet o red velvet é para ser um bolo vermelho aveludado só isso uma confeiteira com o auxílio de vários profissionais descobriram ao longo dos anos menos que se você misturasse vinagre certo aqui eu deixo aqui para ilustrar a receita vinagre puro bem forte de maçã e cacau puro bem forte 100% em pó a reação do ácido com a citosina ali do cacau então na verdade a reação do ácido com o cacau acaba gerando tons tons avermelhados então não é que vai gerar um corante vermelho radioativo artificial vai gerar tons avermelhados e os primeiros red velvet que nasceram nasceram assim então muita gente vê por aí colocar um pouco da farinha o leite o fermento o restante da farinha já vou colocar o ovo então muita gente vê por aí o red velvet que diz lá vinagre e cacau e tem gente que acha que o red velvet ele é azedo que é pra ele ser azedo porque vai vinagre até errado isso né vamos aprender a história dos pratos pra gente entender que não o red velvet não é azedo ele tem que ser doce inclusive bem doce então por isso que eu não vou colocar aqui hoje por exemplo o vinagre e o cacau porque a gente já está no mundo mais moderno no mundo onde existe corante vermelho artificial meu conselho é você utilizar ou corante em pó ou corante em gel porque o corante líquido tem um pouco de água né que a queira ou que não é pouco mas pode mexer na receita então de novo uma massa linda ela é muito parecida com a primeira massa antes da gente colocar o chocolate branco e o limão obviamente mas ela tem mais açúcar então isso nos traz uma textura de massa mais densa vamos colocar o corante vermelho se você quer o red velvet lá das famosas redes de cupcake você capricha com força no corante vermelho não isso aqui que eu fiz isso aqui está rosa quando você assar vai ficar rosa você faz isso aqui para ter o red velvet de vitrine quer mais ainda? coloca um pouco mais eu gosto do red velvet bem vermelho tudo vai depender da potência de corante do seu corante eu gosto de chegar nessa massa aqui ultra vermelha olha lá uma massa mais densa até para cair se a gente comparar com as anteriores ajeita o papel bate aqui e está aí creme de avelã chocolate branco com siciliano red velvet forno sempre o forno pré-aquecido sempre pré-aquecido a quanto? 170 180 se o seu forno é bom em casa se o seu forno é mais fraco você vai trabalhar a 190 tá? então faz essa variação aí assa até quando? até espetar e sair limpo o palito não tem mistério é igualzinho qualquer outro bolo então primeiro de tudo vamos olhar aqui em cima eu vou pegar o nosso de chocolate branco e vou abrir um buraco nele para rechear o tamanho do seu bico de confeiteiro para você abrir aqui é o quanto de recheio você quer se você gosta de menos recheio pega um bico de confeiteiro menorzinho assim agora se você quer bastante recheio já pega um maiorzão você vai entrar com o bico aqui tá? e vai tirar um pouco porque você abriu um buraco nele e esse buraco então nós vamos preencher deixa eu tirar aqui a parte de cima a tampinha é importante guardar esse aqui então nós vamos preencher com o recheio ah Gabi eu queria ver a textura que ficou o recheio claro isso aqui lembra quando tava líquido que parecia uma água agora tá cremoso manga de confeiteiro vira aqui dentro o conteúdo vou tirar um pedacinho aqui só enrolar bem atrás certo pra não vazar ainda mais esses que são mais líquidos vira pra baixo tira um pedaço daqui e ó coloco lá dentro a manga de confeiteiro e vou apertando olha a quantidade que foi lá dentro e tá pronto pra ser confeitado do nosso de limão siciliano eu vou escolher esse bico pitanga aqui então o bico pitanga 6B não precisa ser esse tá você pode escolher qualquer outro eu escolhi inclusive aleatoriamente corta a ponta da manga de confeiteiro um pouquinho mais vai cortando aos poucos pra você nunca cortar demais escapar tá é legal que o plástico fique bem rente aqui só que se ele ficar em cima dos risquinhos estraga o desenho forra assim na mão olha o que ficou nosso marshmallow extremamente duro bacana sincero e elegante vou trabalhar o marshmallow até aqui embaixo vou girando aqui em cima ó já vou fazer novamente em outro aqui certo ó que legal ó queima o açúcar já fiquei aqui de limão lindão textura da ganache pouco bonita show hein isso aí tá muito bonito de novo escolhe o bico coloca o bico aqui na ponta corta vê se ele sai pra fora certinho saiu ganache olha a textura dessa ganache e essa foi que a gente fez juntos e olha que ficou isso aí e por último o nosso Red Velvet no qual nós vamos usar esse bico aqui um bico aleatório e tá aqui o frosting que todo mundo tem medo que desanda olha o nosso frosting eu giro ele 360 graus e nada acontece a decoração do Red Velvet eu vou mostrar agora aqui pra você ó primeiro a gente vai colocar o frosting até aí show nada de novidade só que o Red Velvet Velvete clássico eu já abri um aqui o meio que eu assei ó eu vou pegar um pouco do próprio recheio dele e vou esmigalhar a massa com a mão passa no ralador e vem por cima aqui e vai jogando ó é a decoração mais simples mas também se colocasse alguma coisa né a mais já vai um pouco de gordura acredito então tá bacana de gordura né não precisa colocar mais se quisesse colocar granulado enfim eu gosto de seguir o gosto né do do cupcake olha que trio que coisa mais bonita do mundo a gente fez praticamente em uma hora e tirar os 10 minutos de introdução uma hora no máximo ali três coberturas que vocês podem variar para 30 facilmente fizemos as três massas e ele já tá terminando praticamente de assar claro você só teria que esperar esfriar para eu poder usar mas então é rápido de fazer se você quiser fazer um dia final do dia não se programou muito tem as coisas em casa é super divertido é bacana é gostoso e agora como gran finale eu vou te ensinar a comer cupcake você vai falar mas Gabi é só pôr na boca e comer vou te dar uma dica vou fazer inclusive com esse aqui de avelã que tá lindão tem um quilo de ganache em cima você tira ele do saquinho do papelzinho e aí você pega a parte de baixo dele corta ele no meio ele vai se quebrar no meio assim coloca por cima faz um sanduíche e come bom né não tinha como eu aposto que vocês iam fazer a mesma coisa por enquanto a gente vai ficando por aqui marca a gente no arroba salgosto arroba chefgab nos cupcakes que vocês fizerem ou nas fotos das aulas que vocês tiram a gente quer ver vocês muito obrigado mesmo até as próximas aulas fiquem bem e um beijo tchau